A Escola de Magistrados e Servidores de Mato Grosso promoveu um webinário sobre a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Acompanhe na reportagem de Maritza Fonseca. Para evitar a falência, uma empresa pode entrar com o pedido de recuperação judicial. Este processo permite que a empresa suspenda e renegocie parte das dívidas acumuladas, evitando o encerramento da atividade e garantindo o cumprimento das obrigações, como o pagamento de contas, fornecedores, funcionários e impostos. Os pedidos de recuperação judicial aumentaram em 2023 68% em comparação com o ano anterior, atingindo 1.400 pedidos de acordo com a informação divulgada pelo Serasa. Em Mato Grosso, no quarto trimestre do ano passado, 147 empresas entraram com o pedido de recuperação judicial. A Lei de Falências e Recuperação foi tema deste webinário, realizado pela Escola Superior da Magistratura, a Esmagis. O evento reuniu magistrados, servidores e público geral. Foram debatidos o artigo 57, a reforma da Lei 14.112 barra 2020 e também o aprimoramento institucional para aplicação da Lei 11.101 barra 05. O STJ vem dando decisões em relação à recuperação judicial de extrema relevância, inclusive de casos que tiveram origem aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aqui no nosso estado. Então, é muito importante isso, acompanhar de que forma que o STJ vem decidindo o impacto dessas decisões do STJ na recuperação judicial, na questão econômica, não só empresarial, mas do próprio estado de Mato Grosso. O Tribunal de Mato Grosso tem estado muito atento às orientações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, especialmente do FONAREF, do Fórum Nacional de Recuperação de Empresas e Falências. E faz sentido que seja assim, até porque a magistrada titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de Mato Grosso, de Cuiabá, ela é também membro do FONAREF. Então, o Mato Grosso e o Tribunal de Mato Grosso estão de parabéns em relação ao desenvolvimento do seu ambiente institucional. Obrigado. Obrigado.